Evento... Pingo meio-dia Passaram informação errada Exatamente, e o lema da festa já diz Ajudar é gostoso Ai é É gostoso ajudar Eu sou a Tiago Keké, vamos matar o Tiago no sol Vamos, ele não tá ouvindo hoje a gente Mas sei que você é uma coisa Keké, a gente tá aqui morrendo também Aí tá pronto Então, Jetson, a gente vem aqui pra quarta feijoada da Pai É gostoso ajudar, viu Jetson Vamos dançar e comer feijão É muito bom ajudar Ai como é gostoso Muito Eu daria Rapadura, como assim? Ah, eu não sei Tá doidinho Não, não é sério, o que a gente vai fazer agora? Quarta feijoada da Pai é gostoso ajudar Aqui no Pocene Park Center Vamos lá? Ei! Quem tá no palco? Olha aqui, Tiago Vamos perguntar o pessoal, né? É Também sobre a nova moda do Keké isso Aí... Vamos marcar não Bora! O Jetson vai tentar dar uma de impostor O Diego Rafael, direcê Apertando na mão, desdrobando Ó, o Keké aí já reconheceu Então, bora Não deu certo Também é déjà vu, agora é show É só 10 reais, gente, galera Noite de É só 10 reais, gente, galera Paga aqui Você não tem 10 reais pra pagar, não? Ele tá falindo Eu também acho Estamos aqui com Bárbara Tavares Tiago diz que não precisa gritar no microfone não Que ele casa, entendeu? Estamos aqui com Bárbara Tavares Na quarta feijoada da Pai Bárbara, o que é que tá achando do evento? Tô adorando, sou voluntária da Pai Eu apresento o programa Pai em Ação Todo sábado Nas ondas da FM 105 É um prazer estar ajudando de alguma forma a Pai A divulgar as ações da Pai E também incentivar o pessoal que tá sempre ouvindo a gente Em casa A estar ajudando a Pai Que é essa instituição tão importante na nossa cidade Para as pessoas com deficiência Tá assistindo o Keké isso na TV? Nossa, a pergunta aí Pula essa daí Música Baby, can't you see I'm calling A guy like you Should wear a warden It's dangerous I'm flying Música Não, não faça isso não Vamos tirar uma onda Vamos tirar uma onda Quando o som estiver rolando Vamos fingir que a gente tá fazendo a pergunta à pessoa Aí, tá entendendo? Não Tipo assim Ah Tá entendendo? Não Tipo assim Ah Tá entendendo? Não E aí de beijar assim mesmo Estamos aqui com Kekaito Seu nome O que é que é isso? O que é que você tá achando aqui na Pai? Oi, Denis O que é que você tá achando aqui que tá na Pai? Tá ótimo aqui, muito bom Não, não Tô perguntando Se a entrada foi franca ou você pagou Eu paguei Inaugurei a chinela Inaugurei a chinela com chiclete Hein? Música Estamos aqui com Estamos aqui com quem? Comigo Ah E aí de beijar assim mesmo Quando eu quero ir me de cantando Tô escutando não Você não é me de cantando Tô escutando não Tô escutando não Ai É, tá massa Tá massa aqui É feijoada Tô perguntando se você assiste o programa Me assiste Quem é que acha? Vem Pula essa daí Ela disse que assiste o programa E ela vai dizer o que ela tá achando aqui do programa Eu tô achando muito bom Muito massa Já esteve situação bem melhor Não sei o que é que fizer por aí Eu também acho Música Só quer do jeito que ela quer Foi muito engraçado Olha aqui na lenta da verdade Oi Esse cara Não é de Mossoró Quem? Você Sou de Mossoró Você é de Mossoró? Não Tuzura E é de onde? Sou de São Paulo Tuzura Tá fazendo o que aqui? Meu pai mora aqui Tá no MSN, né? Então pronto, tá no MSN, né? Tchau, pronto A conversa só é essa mesmo É importante ter uma festa como essa As pessoas, a TV Mossoró O programa Super Tarde Que é que é isso aqui Na TV ajudando Colaborando porque é importante Exatamente E o lema da festa já diz Ajudar é gostoso Olha aí Quem é que bota a boca nesse microfone, por favor Todo mundo Pode botar outro Toma aqui, não com o sino Não, tô dormindo Para aí, então Eu vou ficar tossindo, tossindo e não vou perguntar nada Acorda aí, diga aí Calma, calma Vamos falar com o rapaz Agora pronto Como é o seu nome? O meu? Tizela O que é que você acha Desse evento que a PAI realiza Já o quarto ano consecutivo? Muito bom Aqui é muito bom Aqui eu gosto muito Pronto E mande um recado para o pessoal de casa Que quiser ajudar na PAI Deve fazer o que? Olha, por favor Vem pra cá Saia da Saia da Saia da casa Vem pra cá Tá ok Obrigado E domingo você vai estar passando na TV É isso aí Morreu Esqueci a pergunta Quem foi, homem? Ele se intalou Esse homem ainda se desintalou Ainda não? Eu? Só com a cerveja A voz é assim mesmo Cuidado que pega viu Eu tô ligado Eu tô ligado Segunda-feira Segunda-feira 11 da noite Tony Maciel De volta no Enquanto Marcado O que é que você acha de piada repetida? Piada repetida é sempre É sempre piada sem graça Mas até agora Nada foi feito Não é verdade? Bastião O que é que você me diz De um menino que anda com sandália colorida? Rapaz É uma libélula Isso é duvidoso Duvidoso Duvidoso? É Duvidoso é andar de saia Eu sou fã de vocês Eu morro de rir com essas loucuras de vocês na televisão Beijo e elogio Senão dou um beijo em vocês Eu já ia beijar até o seu Sebastião Finaliza aqui a matéria Eu beneficiei É o seu cachorro Homem Finaliza a matéria pra gente Homem 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 Homem